Você já percebeu que tivemos algumas mudanças por aqui. Agora você acompanha na Diversa uma programação mais ampla e diversificada, com muita informação, cultura, diversão e educação, emoção e entretenimento. Sempre com o compromisso de entregar um conteúdo educativo, rico e variado para todas as idades. Continue ligado, muitas novidades ainda estão por vir. Diversa, repensando a TV aberta, pensando em você.